O que é o governo? O que é o governo? Até 15 minutos ou menos, para que tenhamos mais tempo de debate com o público, que talvez seja mais enriquecedor. Então, vou convidar o primeiro palestrante. O Jorge poderia fazer uso da palavra. Você pode se dirigir à tribuna, se você preferir, Jorge. Eu tenho uma apresentaçãozinha. Bom, vou fazer uma introduçãozinha. Eu sou da Departamento de Políticos e Programas de Apoio e Inovação. Então, estamos trabalhando fortemente nessa questão da digitalização. Para nós, governo, a digitalização é uma oportunidade que o país tem realmente para dar um salto. Nós sabemos, claro, que tem muitas oportunidades, mas tem muitos desafios. E aí a questão, esses desafios, é que o governo realmente pode auxiliar. Entendemos que é função do governo, principalmente, a questão da ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, a inovação é fundamental nesse processo. Entendemos também que é fundamental a questão de recursos humanos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma nova revolução em que nós não sabemos o profissional que nós precisamos para daqui a cinco, seis, sete, oito anos. Quer dizer, então, esse é um desafio muito importante. A questão da formação do profissional que nós precisamos, mas também a questão de recapacitação. Todo esse processo, nós vamos ter muitas oportunidades, mas sabemos que também nós vamos ter, em muitos setores, uma redução de empregos e que nós temos que estar atentos em já nos anteciparmos para o que fazer com esse, talvez, um grande contingente de pessoas que vão sair fora do mercado por falta de capacitação. Essa também é uma preocupação muito séria que o governo tem que já começar a trabalhar. E a outra questão, como eu disse, é um processo de muitos desafios, mas de muitas oportunidades. E, realmente, o Brasil precisa aproveitar essas oportunidades. O país, hoje, cientificamente evoluiu e, quer dizer, indicadores de ciência e tecnologia são razoáveis. Hoje, o Brasil está aí entre os 20 países do mundo que mais produz artigos indexados, artigos de boa qualidade. E, por outro lado, nós não estamos conseguindo aproveitar toda essa ciência que produzimos. Então, isso é um desafio bastante importante. Então, como eu disse, nós temos já ciência e nós precisamos trabalhar fortemente na questão do empreendedorismo. O colega falou antes, nós precisamos olhar com carinho as startups que possam surgir por aí. E eu já estou no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia há muito tempo e eu sei que esse é um caminho que nós temos que aproveitar, porque nós precisamos mudar o DNA das nossas empresas. Quer dizer, se nós olharmos o país, o país não é um país empreendedor. Não é um país que usa conhecimento para agregar valor. Quer dizer, muito pouco nós temos. E nós temos agora, com essa transformação digital, a oportunidade de realmente começar a criar empresas com um DNA a mais de agregação de valor, colocar mais ciência naquilo que se faz. E, então, acreditamos que o empreendedorismo tenha que ser aí uma das prioridades do governo. Deixa eu tentar passar aqui a... Vamos ver se eu... Não consegui. Não. E, como eu disse, então, a ciência, tecnologia e inovação vai ser fundamental nesse processo. E nós entendemos, então, eu sou de uma secretaria, que é Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que exatamente faz a aproximação do conhecimento com as empresas. E a gente aposta muito na lei do bem. A lei do bem são incentivos fiscais. Talvez, hoje, é o principal instrumento que nós temos para apoiar o processo de inovação nas empresas. Então, nós acreditamos fortemente na lei do bem como um instrumento que realmente possa fazer a diferença nessa transformação digital, em que as empresas podem conseguir um subsídio, quer dizer, um benefício fiscal de 54% a 68% do valor de um projeto de P&D desenvolvido. Quer dizer, é uma aposta que o governo faz, diz, olha, eu sou parceiro da empresa, mas faça pesquisa de desenvolvimento, faça mais inovação para se tornar competitiva. Então, nós apostamos, então, na lei do bem como um dos grandes instrumentos aí dos próximos anos. Então, hoje, a lei do bem, ela apoia cerca de 1.200 empresas por ano, cerca de investimento de 8,7 milhões por ano e 9 mil projetos. Então, nós apostamos, então, na lei do bem, quer dizer, isso não depende de chamada pública, não depende de nada. A empresa pode ser uma empresa já maior, que tem lucro, ela automaticamente pode usar os benefícios fiscais da lei do bem para desenvolver pesquisa de desenvolvimento, que pode fazer a diferença aí nessas transformações digitais. O Tiago vai falar do Startup Brasil, né? Então, outro instrumento do governo importante, não vou falar. Na minha secretaria, no meu departamento, nós também acreditamos que precisamos trabalhar muito na questão dos ambientes promotores de inovação, incubadoras de empresas e parques tecnológicos. Então, nós temos apoiado de todas as maneiras possíveis e damos um exemplo aí na questão digital, né? O porto digital é um dos exemplos de parque tecnológico hoje no país, foi fortemente apoiado pelo governo federal. Hoje, lá são 257 empresas, 7 mil empregos e aí de recursos, né? O que gira lá, 1,2 bilhões ano. Então, o porto digital é um exemplo do que a gente pode fazer aqui nesses ambientes e poderão apoiar fortemente essa questão da transformação digital. Como eu disse, o empreendedorismo vai ser fundamental nesse processo e nós, no mês passado, acabamos de lançar um programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores. O projeto Centelha é um vácuo que a gente encontra nos apoios do governo federal. Quer dizer, o governo federal começa a apoiar já a partir de uma startup já montada. Então, startup Brasil, inovativa, ele deixa um pouco a desejar lá nas ideias, nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então, como eu disse, nós precisamos realmente aproveitar melhor a nossa ciência e aproveitar melhor a nossa ciência é aquela ciência, aquela boa ideia, tentar ajudar com alguma subvenção econômica, que é o caso do programa, para que aquilo se torne uma empresa com outra, uma startup com outro DNA. Então, a gente apoia muito, então, esse programa. Esse programa está lançado. É um programa descentralizado em que, em parcerias com as fundações de amparo à pesquisa, para exatamente motivar o ecossistema de inovação nos estados. A gente tem certeza que o setor digital vai ser um dos grandes beneficiados, talvez, pelas grandes ideias que surgem. Então, apostamos muito, então, no empreendedorismo. Lançamos, esse ano, o plano de ciência e tecnologia para manufatura avançada. Todo ele é baseado na digitalização, então, na questão da manufatura, na indústria 4.0. Então, muitas ações estão dentro desse plano exatamente para tentar realmente ajudar o país a entrar nessa quarta revolução industrial, nessa nova onda de tecnologia digital. Então, em síntese, era isso que eu tinha que... Eu vi que aqui não falou. Outro instrumento importante, hoje, no país, faz já três anos ou quatro anos lançado, baseado na nossa secretaria, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. A Embrapi pode ser usada junto com a Lei do Bem. Talvez o empresário tenha que olhar com carinho as oportunidades que a Embrapi oferece. E, na área digital, nós temos várias unidades já credenciadas, como o César, lá no Porto Digital, o CPQD, a Fundação Certe, o Senai Cimatec, tem cinco, seis ou sete unidades credenciadas da Embrapi que têm recurso para realmente entrar na nova onda dessas mudanças digitais. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, o apoio à ciência e tecnologia, à formação de recursos humanos, ao empreendedorismo. Acreditamos nós ser um forte dever do governo para entrar nessas transformações. Obrigado. Obrigado, Jorge. Nós vamos partir para a próxima apresentação. Convido o Rafael para nos falar um pouco sobre a transformação digital, que ele vem convivendo nos últimos dez anos de atuação na área pública. E, acredito, Rafael, pelo que nós comentamos, você mostrar um pouco do amadurecimento disso, no momento atual, compartilhar essa evolução que você conviveu com o público seria bastante interessante. Obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado aqui ao Francisco Camargo, ao Anselmo Gentili, à Jamile, pelo convite. Aqui é o setor que eu tenho um carinho muito grande por esse setor. Vejo aqui outras entidades me envolvidas, os executivos das empresas, startups também, ao saco, agradecê-lo também ao apoio ao Programa Inovativa. Para mim, é uma felicidade muito grande ver o tema hoje estar sendo centrado aí na pauta, inclusive dos presidenciáveis. Agradecer aqui os parceiros também aqui de governo, tanto o Campanholo, que é um grande parceiro nosso, foi o artífice do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário Maximiliano também, o velho amigo da Anatel, o Thiago Camargo, que eu tive o grande prazer de conhecer aqui como secretário. É um jovem entusiasta do tema, então já assumiu ali a secretaria e imprimiu aí um ritmo diferenciado. E, obviamente, eu fico muito satisfeito de ver hoje, eu vi uma pesquisa recente nas... E aí eu não vou fazer uma apresentação, mas vamos entrar em um debate aqui, aproveitar que vão vir os presidenciáveis à noite, vamos entrar em um debate aqui. Mas eu vi uma pesquisa recente, se não me engano foi da UOL, comparando as propostas dos presidenciáveis com determinados temas. Eu vi que até o Guilherme Boulos colocou startups e empreendedorismo. Então, eu vejo assim, vai da esquerda à direita, eu vejo o programa do Bolsonaro, Indústria 4.0, startups, startups digitais. O Alckmin falando de startups digitais, o Alckmin teve a experiência do Pitgob. Então, se a gente ver como é que o tema ganhou um tamanho de estar na agenda, não só dos presidenciáveis, como eu tive o prazer de debater com vários dos economistas presidenciáveis, vários desses assuntos que vão ser tratados aqui. E eu me lembro, Gerson, a sua época à frente da ABS, eu fico muito feliz de ver também a própria condição da entidade, a grande maturidade e evolução dos próprios temas que foram trazidos, desde quando a gente discutia, por exemplo, o portal de software público brasileiro. Ainda bem que o tema mudou, não é? O tema mudou completamente, como é que a tecnologia e as necessidades vão se alterando. E você vê como é que o governo... A gente teve uma reunião recente, foi muito engraçado. Antes o Diogo assumir a presidência do BNDES, ele estava como ministro do planejamento, nós tivemos uma reunião com ele para poder debater um pouco a quarta revolução industrial. Qual era a perspectiva, a perspectiva que ele podia imprimir à época, à frente do Conselho de Administração do BNDES, ao próprio banco, entre outros tópicos. E foi muito engraçado que a gente fez o seguinte comentário para ele. Se já existem softwares ou algoritmos de inteligência artificial que conseguem ler tomografia computadorizada, imagens, e conseguem detectar lá em 250 mil patologias qual tipo de câncer, com 99% de probabilidade de certeza, quanto mais bater prestação de contas de convênio, recursos que são aplicados, por exemplo, ou monitorados nas transferências voluntárias, com a União. Então, vai ser tudo completamente disruptado. Nós fizemos um teste recente no Ministério, foi uma coisa singela, a gente fala isso aqui, é singelo, mas só para ver o impacto. Foi mais ou menos o custo que o Ministério tinha com as frotas, os carros. Aí, resolveram fazer o Taxi Golf, colocar um aplicativo para chamar o Taxi. Ou seja, não tem nenhuma, não estou falando de nada que é o Rocket Science aqui, não é uma coisa extremamente convencional. A redução de custos é absurda na marca. A gente está falando de gastar um oitavo do que se gastava antes. Então, quando a gente olha, e o barateamento dessas tecnologias, e a gente vê tudo que está sendo trazido de novo, o próprio movimento das startups por verticais, então, até a própria indústria de software, no diálogo com o governo, eu vejo que tem duas vertentes de discussão. Uma que eu vou deixar mais para o Tiago explorar, por causa da própria estratégia de transformação digital, estratégia brasileira de transformação digital, que tem aí a Secretaria Executiva a cargo dele, que é um pouco essa visão da aplicação da tecnologia dentro do governo. A gente poderia ter que N exemplos e N iniciativas do governo já se movimentando nessa direção, de mudanças de paradigma. Por exemplo, eu me lembro, muitas vezes, o Gerson acertou de novo quando ele falou da certificação de tecnologia nacional em software. Então, a gente vê como é que isso já completamente demodeia, vamos usar um termo aqui dos franceses. Então, a gente percebe que realmente esse bloco vai ser extremamente disruptado. E um outro lado, que é um trabalho que a gente tem feito de forma consistente no Ministério da Indústria, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é tentar ampliar as vertentes e possibilidade de negócios para essa indústria de software nova. E a gente tenta casar hoje os incentivos fiscais, que são hoje muito debatidos dentro do governo. Então, lá dentro, a gente, por exemplo, hoje vivenciou uma grande discussão para o Rota 2030, que é o novo regime automobilístico. Então, é uma discussão muito forte com o Ministério da Fazenda, que eu concordo e discordo em alguns pontos. Mas o item foi, hoje os incentivos, as políticas industriais vão estar cada vez mais casadas com as políticas de inovação. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou garantir agora a produção, ou então vou garantir só a pesquisa. Então, essas coisas vão ter que estar cada vez mais juntas, conexas. Então, o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber o seguinte, como a gente consegue estimular os novos negócios, não só as startups, mas também para que as empresas brasileiras de mais alta tecnologia tenham acesso a esses incentivos de uma forma direta ou indireta. E uma das discussões foi exatamente atrelar vários desses incentivos fiscais às possibilidades de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, o ecossistema brasileiro, ele não tem uma carência de recursos só. Ele tem, às vezes, os instrumentos estão mal alinhados. Então, o que a gente vê, por exemplo, o setor automobilístico, para poder usufruir de determinados incentivos, ele vai alocar, em média, um bilhão e meio de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente pega o setor de óleo e gás, que a gente pega desde ou acumulações marginais, ou partilha, ou sessão onerosa, ou exploração. Ali tudo tem um volume de recursos que pode ser destinado à constituição de startups, fundos de investimento, que tem ali mais de um bilhão de reais de aplicação anual. Quando a gente pega a lei de informática, tanto a lei de informática na lei 8248, que é a lei de informática nacional sob gestão da CEPOD, aqui do Tiago, quanto a 8387, na Zona Franca de Manaus, da sob gestão do nosso ministério, a gente percebe o seguinte, já foi, inclusive, remodelada as contrapartidas em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E as empresas que são beneficiárias da lei, apesar de serem beneficiárias por manufaturarem, elas vão poder investir em startups, vão poder investir em fundos de investimento, vão poder investir capitalizando empresas de base tecnológica, ou seja, novos mecanismos que vão casando essa política industrial com a política de inovação. E, obviamente, que isso vai criando uma demanda e a necessidade de novas empresas e também de novas políticas públicas. Então, quando a gente experimentou, por exemplo, o lançamento da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, eu recebi e visitei fábricas no Brasil, fora do Brasil, do alfinete ao foguete. Então, a gente vê lá desde empresas da área de cosméticos, área de fármaco, todas elas com qual ânsia? Como é que eu consigo me atualizar? Como é que eu consigo migrar para um conceito 4.0? Como é que eu consigo dotar desses instrumentos importantes para o aumento da minha produtividade? Porque o industrial, a cabeça dele é exatamente... Primeiro ponto, ele olha o curto prazo, depois ele avalia exatamente se vale a pena fazer aquela implementação, àquele investimento, se tem um payback adequado, dois, três, quatro anos, no máximo, para aquele investimento, e se, obviamente, ele não está com capacidade ociosa, e qual é a mão de obra que ele vai substituir. Então, todos esses cálculos são feitos. E você percebe, a gente fez um edital agora recente, e aí que dialoga também aqui com a própria iniciativa de CES Ciência e Tecnologia, do ProFuturo, que olha mais a questão de geração de tecnologia, a nossa base científica, mas a gente fez um edital, por exemplo, de fábricas do futuro, e ver a tecnologia da informação, se é transformação digital. A grande demanda hoje dos setores econômicos brasileiros para se digitalizarem, para se automatizarem, para robotizarem, migrarem para um conceito 4.0 é muito grande. Então, a gente tem percebido, nós recebemos propostas de diversas instituições, empresas, diversos portos, tamanhos, setores, e o que a gente tem percebido é, do ponto de vista de políticas públicas para a transformação digital, tem cálculos que nos mostram que o PIB brasileiro poderia ter um incremento de 100 bilhões de reais se um determinado percentual da indústria brasileira, falando só primeiro de indústria, nem falando de comércio, migrar-se, por exemplo, para um processo maior de digitalização. Então, isso é uma preocupação grande que nós temos e nossa ideia é, obviamente, nesse bloco de incentivos, é cada vez mais abrir espaço para que o setor, que realmente é o setor ofertante, que são as empresas de software, as empresas de tecnologia da informação, possam cada vez mais terem oportunidade de penetrarem, de casarem a tecnologia da informação com a tecnologia da automação, de entrarem nas cadeias produtivas. E por que isso é importante para o Brasil? Vou pegar só um dado para concluir esse bloco. Quando a gente pega os dados da Federação Internacional de Robótica, tem um dado que mostra que é o quantitativo de robôs por cada 10 mil empregados. A média mundial é 74 por 10 mil. A gente pega, por exemplo, países como Alemanha, como Japão, como Coreia, 500 sobre 10 mil, 650 sobre 10 mil, 480 sobre 10 mil. Aí você pega o Brasil, dados de 2017, 15 sobre 10 mil. Então, ou seja, nós estamos extremamente defasados e não vai ter como mais o tecido industrial brasileiro pedir algum tipo de proteção por meio das tarifas de impostos de importação. Então, a gente vai ter que efetivamente apoiar o setor a fazer uma transformação digital, seja ele qual for. Seja ele uma indústria de alumínio. Então, a indústria de alumínio, sim, completamente impactada pela manufatura aditiva. A gente pega, por exemplo, a indústria de aço impactada, a gente pega metal mecânico impactado. Então, seja têxtil, impactado, vários setores que estão não só preocupados com a evolução de seus pares concorrentes em outros países, como também percebem a possibilidade de terem ganhos de produtividade inimagináveis dois, três anos atrás com o barateamento dessas tecnologias. Então, olhando assim do ponto de vista de transformação digital, políticas públicas, do ponto de vista de incentivo, precisamos casar políticas industriais com de inovação. Isso tem que estar na pauta do presidente, na pauta dos ministros, na pauta do governo como um todo. Tem que ser uma agenda prioritária, investir em empresas de base tecnológica, startup, ter recursos para a constituição de fundos de investimento, ter políticas que estimulem os ambientes de inovação, os ecossistemas de inovação, isso para a gente tem que ser o caminho, tem que ser a principal diretriz do próximo presidente. E aí, do ponto de vista de governo, fica aqui para o debate, depois acho que o Tiago vai explorar um pouquinho mais, a gente vai poder falar sobre esses desafios. E tem um desafio que o próprio Campanholo trouxe também, que é o de mão de obra e recursos humanos, que é o trabalho do futuro, treinar essa mão de obra. E a gente, obviamente, vai ter um transiente, porque muitas fábricas, muitos setores vão desempregar, outros vão empregar, onde vão empregar. A gente tem feito um estudo com o BID, recente, fazendo técnicas de web scrapping para pegar termos e terminologias e mapear um pouco qual seria o modelo nacional de competência e qual o impacto, onde estão essas vagas, em parceria com várias associações, as brasileiras de recursos humanos, etc., para exatamente ajudar o governo a reestilizar suas políticas ativas de mercado de trabalho, que é também um ponto crítico que o Brasil vai enfrentar daqui em diante, que é não só treinar essa mão de obra, como requalificar essa mão de obra que vai ter que ser trocada de lado ou de segmento a depender dessas evoluções tecnológicas. O que vai causar uma parte do desemprego conjuntural ou até mesmo estrutural no Brasil não vai ser abertura comercial, não vai ser tópicos referentes a comércio exterior, mas sim a disrupção tecnológica. Então, a disrupção tecnológica tem que ser observada do ponto de vista de todas as políticas também de mercado de trabalho, que é onde a gente também vai precisar demandar e onde também os trabalhadores, os profissionais serão extremamente impactados. Então, para uma primeira fala, fico por aqui. Obrigado, Rafael. Antes de passar a palavra, a mudança de pauta é bastante perceptível, Rafael? Com certeza, o que se discute em 2018 é muito diferente do que se discutia cinco anos atrás e acredito que nós vamos ter oportunidade no fechamento aqui desse painel de perguntar por que que alavancas foram disparadas que nos levaram a esse processo. Vamos ouvir o Tiago primeiro, que vai trazer uma contribuição um pouco mais aguçada, na linha de frente. Aí nós concluímos o painel depois com perguntas. do jeito que você quiser, Tiago, quando você fica à vontade. Boa tarde a todas e todos aqui. Eu vou falar em pé porque, um, eu não tenho a habilidade necessária para ficar nessa cadeira sem cair. Então, eu estou o tempo inteiro lutando contra ela. E eu também não tenho a maturidade emocional para estar em uma cadeira que gira sem girar. Então, para ficar um pouco mais parado, eu vou ficar aqui. Além do que, vocês não sabem, mas a tela fica bem aqui na nossa frente aqui. E eu ia ficar parecendo o Cristiano Ronaldo. Eu ia ficar o tempo inteiro olhando para mim. A diferença é que o Cristiano Ronaldo fica ali, eu sou lindo, né? Eu só ia ficar, cara, que barriga é essa? Por que você não penteou o cabelo? Então, para poder mudar, eu vim para cá, eu peço desculpa, mas eu também não vou fazer uma apresentação. Vai ser mais uma provocação também, um debate. Agradecer a organização do evento, aos patrocinadores do evento. Eu achava que fosse uma coisa menorzinha, mas é algo bem grande, muito bem frequentado. Tem aí uma certa sacanagem do Francisco e do Jorge para colocar a gente para falar depois do almoço com a luz meio apagada. Então, as pessoas tendem a sentir um pouco mais de sono, mas é muita felicidade que a gente vem aqui. E o tema é muito provocativo, transformação digital, a visão do governo. E aí, a primeira coisa que eu me sinto no dever de fazer é devolver a provocação. Porque a visão do governo sobre transformação digital, não importa qual seja, é a que menos interessa. E é isso que precisa ficar muito claro. A gente viu aqui o Campanholo falar, e é importante ressaltar o trabalho. O Max é uma das pessoas mais competentes que eu já conheci na vida, independente de todas as áreas que eu transitei, e aqui muito é bem representado pelo Campanholo. O Rafael é uma grata surpresa, porque a gente se dá muito bem, faz muita coisa, e está fazendo tanta coisa, que até esqueceu de falar de duas coisas que são ideias dele, e ele não citou. Uma é a unificação dos programas de startups, e a outra é a criação da Câmara Brasileira de Indústria 4.0. Eu espero que ele fale sobre isso depois. Então, você tem pessoas muito importantes, com papel transformacional, pessoas muito empolgadas, e com o coração no lugar certo. Ainda assim, não torna a visão do governo sobre transformação digital aquela que deve prevalecer. Porque o governo, ele não é legalmente preparado para liderar a inovação. Pelo princípio da legalidade, o governo só faz aquilo que existe em lei e uma autorização legal para que ele faça. Então, se você pegar a ideia de regulação e de inovação, são conceitos que a consubstanciação deles são de oposição. Então, se uma lei eu falo, olha, está aqui uma coisa que a sociedade faz. Então, eu como legislador vou transformar isso em uma regra para todos. Isso é a regulação. E a inovação é, olha, está aqui uma coisa que a sociedade faz. Vamos mudar isso tudo? Então, esses conceitos, eles são muitas vezes opostos. Então, daí a dificuldade de o governo liderar o processo de transformação. Se o governo não pode liderar o processo de transformação, qual é o papel do governo? É o de ser o habilitador do processo de transformação. Então, a partir do emparceramento, a partir do diálogo, a partir do estudo, da observação, a partir da análise de evidências, baseado nisso, elaborar políticas públicas que permitam, ou que pelo menos não atrapalhem, que a transformação digital aconteça. E, nesse sentido, chegou a hora do meu chão, e, nesse sentido, o governo, nos últimos meses, tem feito, tem imprimido uma narrativa rumo à transformação digital. Só para citar, assim, o trabalho dessa turma que está aqui sentada. Então, você pega, primeiro, o lançamento do satélite geoestacionário. No momento de desafio fiscal intenso, o governo investiu dois bilhões para poder lançar um satélite geoestacionário que passou a ser o habilitador de programas como a Educação Conectada, que vai conectar 22 mil escolas urbanas, 9 mil escolas rurais, algo já em andamento, à internet de banda larga de alta velocidade. Esse mesmo satélite é o habilitador do programa Internet para Todos, que leva agora a conexão à internet a 2.500 municípios que tinham pontos cegos de conectividade ou conectividade alguma. Então, isso é muito importante. Aí, chega 8 de dezembro, o presidente Temer assina a medida provisória modificando a lei de informática e a lei do bem. E uma modificação muito importante é aquilo que antes era investimento obrigatório em P&D passa a ser PDI. Por quê? Porque o governo precisa de autorização legal. Então, P&D era só o que tinha no manual frascate. Então, para fugir daquilo que já estava definido, que era P&D, a gente precisa acrescentar inovação. Então, a gente passou a permitir investimento direto em startups ou em fundos de investimento, em venture capital. E aí, veio fevereiro. Um filho do Campanholo nasceu, o Marco Regulatório de CTI. É Marco Regulatório, Marco Legal, ou qual que é o nome? O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E qual que é o significado disso? Dentre outras coisas importantes, tem duas coisas que eu considero especiais. A primeira, a possibilidade de governos contratarem processos, empresas, produtos tecnológicos sem licitação, ainda que seja feito mediante encomenda. Isso é muito importante. Ninguém ainda teve coragem de fazer. Está todo mundo com medo do sistema U, do TCU, do CGU, mas agora já existe autorização legal para fazer. E isso é um passo de atualização do governo. É um passo importante. porque o Rafael até citou que o PitGov que foi feito, eu acho que todo mundo sabe do caso, de uma ferramenta de rede neural que foi implantada no Poupa Tempo, um sucesso atendendo 10 mil pessoas por dia e não podia ser contratado porque se fizesse uma licitação a empresa simplesmente não ia ganhar. Então, não tinha nem garantias para entregar. Outra mudança importante, a possibilidade de ICTs, de universidades, terem participação em empresas startups. Isso é fundamental para uma coisa que já se discute há muito tempo, que é como transferir esse conhecimento da academia para o mercado. Como fazer isso gerar produto, parar na prateleira, gerar riqueza. Então, agora a gente tem um instrumento legal que permite com que isso aconteça. E aí vem março. E aí tem o lançamento da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é o resultado disso que a gente fala, de diálogo, 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 diálogo. A Estratégia Brasileira de Transformação Digital é um conjunto de 100 ações para serem executadas quatro anos que foram definidas depois de um debate, uma consulta pública com mais de duas mil pessoas físicas e jurídicas participando, mais de cinco mil contribuições e uma análise a partir de indicadores do que a gente precisava para atingir a seguinte visão. Uma economia fortemente baseada em dados, com novos modelos de negócio surgindo todos os dias no mundo de dispositivos conectados. Então, quais eram as ações? E aí entram ações como a educação conectada, como a internet para todos, como o Plano Nacional de Internet das Coisas, como ações para incentivar mulheres e meninas a perseguirem carreiras em TIC. São várias ações já com um grupo de monitoramento estabelecido, com uma política de governança estabelecida, com um orçamento garantido, mas entra aí o mais importante, com a participação de vários setores do governo e com o pedido e a abertura para uma participação intensa da sociedade. Isso é o mais importante, isso que faz a transformação. E a primeira ação prevista na estratégia brasileira de transformação digital é algo que chegou agora mais recentemente, na semana passada, é a aprovação de uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, é um caminho que feito aí em um ano e meio, é um caminho de muita força que o governo imprimiu para preparar o ambiente para a transformação digital. É suficiente? Não. Ainda há que se caminhar mais. Talvez com diferenças de visões. Eu, particularmente, acho que a gente precisa caminhar para um rumo de menos regulamentação. Então, essa é uma visão. Então, nesse sentido, eu e o Rafael estamos coordenando um subcomitê dentro do comitê da Interministerial de Transformação Digital, que é o comitê do marco desregulatório para startups e fintechs. Esse nome é fantasia, porque não pode chamar de marco desregulatório. Mas a ideia é criar um ambiente com aplicações de certos diplomas legais de forma diferenciada a novos entrantes e empresas nascentes. Porque criança tem que brincar, tem que quebrar um braço, sem machucar o coleguinha, mas tem que brincar para crescer. E o que a gente espera é que no Brasil a gente tenha mais e mais empresas, mais e mais startups nascendo, crescendo, ficando rica e comprando todos vocês. Então, esse é o ambiente que a gente quer criar. Um ambiente de inovação intensa. Uma outra coisa, também nesse mesmo sentido, que a gente já começou a fazer, e aí eu acho que eu e o Rafael vamos anunciar isso em novembro, quando a legislação eleitoral assim permitir, é a unificação de todos os programas de apoio à startup. A gente tem sucesso nisso, até porque a gente tem uma execução muito positiva da Softex em muitos desses programas. a ideia é sem gastar mais dinheiro, a gente poder atender mais startups. Porque hoje alguns programas do governo tem um overlap e uma competição entre si. Então, a unificação desses programas vai permitir que a gente tenha um calendário fixo e atender todo um range de empresas pelo seu estágio de maturidade. Desde quem está lá no chamado Capital 3F, que é Family, Friends and Pools, até quem já passou do Vale da Morte, quem está em uma Série A. Então, a ideia é poder ajudar, poder contribuir a criar um ambiente para todos esses estágios de maturidade. E, com isso, a gente poder ter novos milionários, novos bilionários, mas mais do que isso, novos processos, novas ideias que vão ter impacto global e que vão impactar a vida das pessoas. Então, o próximo passo nessa mesma narrativa é o Plano Nacional de Internet das Coisas. Sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas, o decreto já está todo pronto, já tem todos os pareceres que tinham que ter já, de SAG, de SAG, já passou o que estou... Nesse momento, só falta a assinatura presidencial. Existe ainda uma dificuldade de anúncio por conta do timing eleitoral, então, ainda é algo a ser decidido pela Presidência da República, mas o instrumento de financiamento já está na rua, os instrumentos. Isso é importante a gente dizer. A gente tem uma linha de financiamento do BNDES, que é de 20 milhões de reais no total para quatro verticais, saúde, agricultura, cidades inteligentes e indústria 4.0 para financiar pilotos em IoT. É não reembolsável, o famoso a fundo perdido, e para consórcios liderados por ICT, mas que incluem empresas. E uma outra linha, essa pela FINEP, que é o FINEP IoT, que é uma linha focada em empresas que tem faturamento de pelo menos 16 milhões de reais para desenvolvimento de devices e plataformas de internet das coisas, que é uma linha com carência de 18 a 24 meses e com juros que vão de 3% a 5% ao ano para as empresas que apresentam as devidas garantias. Então, é uma linha extremamente atrativa e tem 1 bilhão e meio de reais nessa linha. Então, a ponta do financiamento, a gente começa agora também a resolver, não é um dinheiro a fundo perdido, como muitos imaginam. É muito importante destacar o papel aqui de um parceiro acidental, que é o Ronaldo Camargo, que é o presidente interino da FINEP, diretor financeiro, porque essa linha surgiu em um mês e meio de trabalho. E aí, como ela surgiu em um mês e meio de trabalho, a gente fez agora um novo acordo para ter outra linha surgida em um mês e meio. A gente deve anunciar até o fim de setembro o programa de incentivo a mulheres e meninas a perseguirem carreiras em TIC. Porque a maior parte da nossa força de trabalho é formada por mulheres, a maior parte dos postos de trabalho e liderança da economia digital ainda não existem, ainda vão ser criados, e se a gente preparar a maior parte da nossa força de trabalho para a maior parte dos cargos, dos postos de liderança de trabalho que ainda vão ser criados, a sociedade inteira vai se beneficiar. Porque, na média, vai ser melhor para todo mundo de uma forma mais eficiente de utilizar o recurso público para preparar pessoas. Então, é um momento em que a gente está empolgado, que tem muita gente movimentando o governo federal para que as coisas aconteçam, mas um fator fundamental para que essas mudanças aconteçam, para que a transformação aconteça, é que vocês cobrem, continuem cobrando de forma sempre incessante. Porque poucas pessoas no governo estão de fato preparadas para liderar uma agenda de transformação digital. porque a gente inclusive tem limitações legais para fazê-lo. Mas a gente, quando eu digo a gente, o governo, nós somos as pessoas mais preparadas para criar a base para que vocês possam fazer essa transformação digital. E o que eu posso dizer é que os colegas que estão aqui, vários outros do governo federal, estão extremamente ansiosos para dar essas condições para garantir que isso aconteça mais e mais. Obrigado. Esse é o filme que a gente queria ver. Muito legal a conversa com vocês. Eu acho que essa plateia está acostumada muito, há anos sucessivos nós discutíamos sobre o passado, o que mudar, onde é que travava, como é que fazia, a plataforma. Nós estamos discutindo como aplicar ciência na inovação. Como viabilizar o ambiente para que as empresas se movam nessa direção. Eu queria só acrescentar dois pontos. Vou passar a pergunta ao público, vou acrescentar esses dois pontos para quem queira se manifestar. Primeiro, elogiar, eu acho brilhante, pena que vocês estão tão tarde à frente desses processos, não estiveram em governos anteriores com essa garra, essa vontade, esse conhecimento à disposição, porque eu tenho certeza que é música para os ouvidos de quem gosta de inovação e quem acredita na inovação. Acrescentaria dois pontos depois às respostas de vocês ou às perguntas do público. Primeiro, o que isso vai impactar o governo? Eu realmente acho correta a fala de que não vamos esperar o governo para agir, o governo vai dar a base, o ambiente para trabalharmos. Mas como o governo se transforma, aproveita essa onda para ficar menor, mais eficaz, dando mais serviço e não menos serviço. Onde está o impacto do governo? Onde se consegue encaixar essa variável? E o segundo ponto, foi falado muito rapidamente, eu acho que vale a pena a exploração, dessa mudança da lei do bem, que há muitos anos se discute, de transformar capital, não só em projeto de P&D, mas em empreendimento, investimento de novas empresas ou de crescimento de empresas. Porque uma variável importante da inovação é apostar nela. Nem toda inovação chega no seu final, mas é um caminho que a criança quebra o braço para aprender a jogar um bom esporte. Então, acrescentaria essas duas variáveis, parabenizando-os desde já pelas falas e abrindo a pergunta ao público para que vocês possam responder. Muito obrigado. Alguém me ajuda com as perguntas? Por favor, aqui. Sim, eu vou passar para vocês responderem. Vamos ver as perguntas como sairão. Eu tenho uma pergunta simples. Fala-se muito de legislação, financiamento e tudo, mas eu sou de uma empresa que a gente faz testes trazendo equipamento de fora e coisas para tentar inovar, como se fala muito. E eu sei que demora dois meses para chegar qualquer coisa do exterior e importa fácil uma piada. Basicamente uma piada que de mau gosto, eu diria, porque está lá no site, é fácil fazer isso e aquilo, você acaba caindo na linha não sei qual da Fândega, atrasa três meses para chegar e seu projeto vai para o lixo. Então, em vez de ficar inventando um monte de programas para empresas que vocês acham que fazem a pena, será que vocês não podiam simplificar o processo de importação e acesso à tecnologia estrangeira, que é a base da inovação? Porque essa história de inovação IoT brasileira é brincadeira, porque ninguém faz chip no Brasil. O chip é feito fora. A borde inicial de Arduino, de CISLO, é feita fora. Se você for muito grande, você manda fazer na Zona Franca de Manaus. Isso depois que você tem o protótipo aprovado. Se você não for grande, nem isso você vai fazer tão cedo. Então, a pergunta é, em vez de inventar um monte de maluquice para algumas poucas empresas que vocês acreditam serem as boas para se investir, não seria uma ideia melhor simplificar o acesso às tecnologias que são base da transformação tecnológica para todo mundo que quiser inovar sem precisar ser escolhido? Boa pergunta. Alguém quer responder? Por favor. Essa eu queria responder. Até mesmo pelo fato de ser do Ministério do Comércio Exterior e ter tido vários debates dentro do Ministério com relação ao tema de importação de tecnologias. A gente, às vezes, sofre dentro do governo visões diferentes sobre abertura comercial. E a gente vivenciou isso para a agenda da Indústria 4.0 quando nós provamos para o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, nós mostramos qual era o custo, na verdade, era o custo escondido da burocracia para se importar robôs industriais e robôs colaborativos. A gente pegou a planilha e mostramos o seguinte. O mesmo robô que sai de Odessa, na Dinamarca, exportado pela Universal Robots, ele chega no México e no Brasil. Descontados os custos logísticos, etc., ele era um produto que tinha um ex-tarifário, ou seja, ele podia ser importado se encaixasse dentro daquela NCM com o imposto de importação, ou a redução do imposto de importação de 14% para 2%. Nós mostramos o seguinte. Pegando todas as declarações de importação, o que nós acabamos mostrando? Que esse custo era 3,2 vezes maior para o Brasil do que para o México. E por que isso acontecia? Grande parte acontecia não por causa do imposto de importação de 2%, porque muitas vezes os empresários falavam que prefiam pagar 10% e ter o produto uma semana na minha porta. E aí, qual era o ponto que a gente mostrou? Como era ex-tarifário, era um regime especial, como é um regime especial, ele vai canal amarelo da Receita Federal como regra, default. Então, ele ficava, geralmente, o tempo médio era entre 35 e 48 dias, esperando para poder ser desembaraçado. Então, a gente, ao tirar o ex-tarifário e zerar os impostos de importação e colocá-lo na Letec, que é a lista de exceção à tarifa externa comum do Mercosul, a gente limpava um pouco essa burocracia. E mais, tem vários estudos mostrando como que a Tec e o nosso comércio exterior ainda é bastante ineficiente do ponto de vista de acesso a essas tecnologias. Então, uma coisa que precisa ser encarada, e eu vi isso de perto com os industriais, é exatamente o acesso a essas tecnologias da forma mais rápida possível. Então, isso é duas vias. Uma é a entrada em vigor esse ano, até o final do ano, do Portal Único do Comércio Exterior Módulo de Importação, para facilitar só não sei quantos mil órgãos anuentes. É dificílimo você conseguir realmente fazer esse processo de importação para algumas tecnologias, principalmente quando são tecnologias em que você quer prototipar. Então, um dos blocos que a gente demonstrou, inclusive agora, com o forte crescimento da importação de robôs industriais e colaborativos, a gente viu exatamente qual o impacto de uma medida de comércio exterior sobre o acesso a essas tecnologias. Então, não tem como o próximo governo não discutir o item de abertura comercial. Em resumo, não adianta só olhar para quem está nascendo, mas tem que viabilizar quem está crescendo. Precisamos de acesso. Eu acho que, não sabemos se a equipe vai estar no próximo governo, a gente deseja, mas eu acho que o recado está dado, que nós precisamos menos governo, menos burocracia, para ter mais agilidade. É isso. Próxima pergunta. Depois eu passo para outro responder para termos mais opções. Obrigado, Rafael. Boa tarde. Meu nome é Maria Luísa. E, só para exemplificar, eu sou doutora em engenharia nuclear e, há 22 anos, eu abri uma empresa de tecnologia de software. E, naquela ocasião, no boom da internet, eu acreditava que eu ia estar comprando todo esse pessoal aqui logo depois. Não aconteceu ainda. Mas isso é um ponto importante. É, lógico, porque eu estou aqui e ainda acredito. Eu não vejo as iniciativas do governo irem em encontro a esse real desenvolvimento. Até acho que esse excesso de atenção, que eu não estou criticando tanto a startup, é para evitar ter que se comprometer com o crescimento real a longo prazo. Então, e eu me preocupo com a lei do bem, por exemplo. Eu trabalho em lucro real, mas a maioria das empresas não trabalha. Então, não é tão... As empresas que estão ainda... Eu conheço muitas empresas que têm a idade da minha e que não trabalham. Eu vejo que o fato de ter um financiamento ligado a CT é ininteligível. Eu não entendo por quê. O ritmo de um CT não é o ritmo de uma empresa. A liderança não deveria estar com o CT, e sim com a empresa. E a empresa está ligada ao CT, sim, para pegar essa tecnologia e todo mundo lucrar junto. Isso eu acho importante. então eu vejo que tem... Eu não consigo me identificar e ver como que o governo pode ajudar, mas acho que o governo deveria, porque eu acho que um dos piores problemas do Brasil é o custo alto do dinheiro. O dinheiro tem um custo altíssimo no Brasil. Isso seria talvez a razão de não termos aqui no Brasil tanto crescimento empresarial. Então, eu queria entender como é que a gente pode superar essa questão, que eu acho que é a grande diferença dos outros países, que, quanto mais doutores têm, mais empresas de inovação têm. E aqui no Brasil isso não acontece. Obrigado. Quem responde? Tiago? Acho que é eu. Olha, eu entendo essas dores e, assim, a gente precisa separar bem as coisas para dar uma noção de grandeza. Tem-se a impressão de que tem a ajuda de poucos escolhidos. E, por algum momento, o que eu sei, eu não fazia parte do governo, mas é que existia, de fato, uma política de campeões nacionais. Não me parece mais ser o caso. Ela não existe mais. Em relação à atenção, grande demais para startups, ela pode não ser bem assim. Porque, se a gente pegar, por exemplo, o investimento do Startup Brasil, é um investimento de 10 milhões de reais. O investimento da lei de informática é de 5 bilhões de reais. Então, não existe um excesso de atenção à startup. Na verdade, se a gente for colocar comparativamente, é muito pouco. A mesma coisa, creio eu, se comparar a lei do bem com os outros programas de apoio startup que são tocados no MDIC. Então, na verdade, não existe essa diferença de tratamento em favor de startups, porque, na verdade, o que é gasto lá é muito pouco. E aí, no mesmo sentido, é necessário separar. A linha de financiamento que precisa ser liderada por ICT é uma linha de financiamento de 20 milhões para recurso a fundo perdido. A linha de financiamento que não envolve ICT, que ela é só para empresas, é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E não é a fundo perdido, mas é um juro que pode chegar, sendo apresentadas garantias, de 3% a 5% ao ano. O que é uma condição extremamente positiva. Que garantias são essas, Tiago? Aí você tem que ver com a FINEP. Eu acho que são garantias de pagamento. É a FINEP que opera e a FINEP é banco, meu irmão. Então, ali é... Então, assim, mas eu sei que, ainda que você não apresente garantias na primeira linha, o juro é de 5,5% ao ano. Então, o juro de 5,5% ao ano já é extremamente positivo. Vou até entrar na sua pergunta. Oi? É o quê? É o quê? Do FINEP IoT? Você pegou quando? Foi lançado há três semanas. Não, eu acho que você não pegou essa linha de financiamento, sendo bem honesto. Acho que você pegou uma outra linha. Tem várias linhas de financiamento, porque você tem do BNDES, tem da FINEP, com JTJ... JLP. Agora é a Bodoan. TNP. Eu já fui em todos os eventos da ABS. Não é isso. A gente tenta, de tudo quanto é jeito, não consegue conseguir uma Desenvolve São Paulo, 20%. E eles querem garantia. Eu não conheço o Desenvolve São Paulo. É outra linha, Tiago. Essa linha que você está pegando, ela é estadual. Deve ser. Ela é diferente do que ele está se referindo. Essa BNDES, a gente consegue não chegar nem perto. Não, é... Nem eu, mas eu não estou falando isso. Eu sou uma vítima bem sucedida nesse negócio. É viável para algumas empresas, é um ritual a fazer. Até vou dar um depoimento, posso falar como empresário, até para... Eu, por acaso, entrei no InovaCred, com o dinheiro que veio do BNDES, passou pelo BRDE, linhas de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, dependendo da época, foram alteradas as taxas. Mudou bastante a questão de garantia, por isso que eu perguntei da garantia, porque agora tem um fundo de aval, que pode ser explorado. Então, o que eu recomendo é revisitar. Eu estou ouvindo algo novo aqui com esse pessoal. Tirando eu e o Jorge, que somos mais velhos aqui, mas o Rafael e o Tiago fazem parte de um outro movimento. Eu acredito que há algo novo que a gente deve explorar. Não é que esteja tudo resolvido, mas não dê um passo para trás, está dando um passo para frente. É como eu falei, são linhas diferentes. Eu recomendo buscar o site da FINEP para entender, mas o juro, como eu falei, mesmo sem todas as garantias, na primeira linha, porque é um fundo de financiamento que vem do Funtel. E, portanto, é um juro mais baixo do que você encontraria em qualquer outro lugar do mercado. Perfeito. Então, eu recomendo buscar no site da FINEP e buscar essa linha específica, que é o FINEP IoT, e que é focado em desenvolvimento de internet das coisas, de várias plataformas de internet das coisas. Mas eu acho que vale o alerta da dificuldade do empresário, Tiago. Sim, a dificuldade do empresário, porque... E saber onde procurar e como. Acho que esse é o principal alerta, se o empresário está se manifestando, é que essa comunicação, esse tipo de evento, ela serve justamente para esclarecer que algo novo a ser revisitado. E uma coisa que estão certas, o governo tende a burocratizar as coisas. A razão pela qual o governo tende a burocratizar as coisas é porque os agentes públicos, eles respondem no seu CPF, inclusive pela maneira que agentes privados gastaram dinheiro proveniente de financiamento. Por isso é que o governo tende a burocratizar, que é o jeito do agente público dizendo assim, olha, no meu colo não fica mais. Então, eu vou te pedir licença. Essa é a questão. Pedir para o Jorge ajudar a responder, que ele está querendo participar da resposta. Não, é só a questão da lei do bem. Realmente, a grande dificuldade da lei do bem é que atinge só a empresa do lucro real. Obrigado, Tiago. Tem lucro. Não, mas essa é... Nós já praticamente estamos trabalhando há um ano na tentativa de reformular a lei do bem. E uma das ações era tentar ir para o lucro preso limito e para o simples. Mas é muito difícil trabalhar nessa questão no simples, na Receita Federal. Outra questão é o prejuízo. Por exemplo, já o Rota 2030 é uma lei do bem ampliada e no Rota 2030 já entrou com o prejuízo. Então, nós vamos voltar à tona de tentar trabalhar com a lei do bem na questão do prejuízo. Não sei se vamos ser felizes na questão de ir ao lucro presumido ou ao simples. E também ainda na lei do bem nós não podemos investir ainda em fundos de investimento em startup. Então, é outro caminho que praticamente nós já tínhamos chegado a um consenso com a Receita, fundos, a questão do prejuízo. A Receita não estava abrindo mão da questão do simples. Mas a grande dificuldade é a situação fiscal para ver de onde é que vai sair. Quem trabalha no governo tem que dizer, se dá uma renúncia fiscal, tem que saber tirar de onde. E a proposta da Receita para nós foi tirem do vosso orçamento. Um orçamento que já está 50% defasado, não teve como tirar ainda a lei do bem. Mas acreditamos que está aí com o caminho aberto para realmente trazer outras facilidades da lei do bem. Como eu disse, a gente acredita que seja o grande instrumento de apoio e inovação no país. Jorge, obrigado. Mais uns 30 segundos. A última pergunta para vocês. Eu acho que é interessante. Primeiro, o Brasil, dois elementos que geralmente são difíceis para empresas de base tecnológica. Acesso a gente qualificada e acesso a capital. E quando a gente fala em acesso a capital, para as empresas, tanto startups, quanto de qualquer tipo de tamanho, é fundamental. Para ela poder fazer um rollout global, para ela poder fazer um crescimento mais acelerado, independente da estratégia da empresa. Por isso que o governo hoje é muita restrição fiscal. Então, assim, do ponto de vista de crédito, por causa da redução da taxa de juros, o que a gente precisa agora é estabelecer mecanismos e o BNDES tem se esforçado, mas as suas políticas operacionais, ser mais digital, de criar um sistema nacional de garantia, de facilitar o acesso. E, do nosso ponto de vista, eu acredito muito no empoderamento do setor privado. Mas nós temos um mercado bancário muito concentrado, Gerson. Então, como o mercado bancário é muito concentrado, nós precisamos, então, usar esses instrumentos, como o Campoelos citou, da Lei do Bem, da Rota 2030, da Lei de Informática, para o quê? Colocar mais dinheiro em venture capital, em aporte seed capital, para que haja estímulo privado de composição de fundos, para que o próprio setor privado tenha mais acesso a esses fundos de investimento. Isso é fundamental. Perfeito. Rafael, obrigado. Eu vou passar a palavra ao Tiago, que pediu uma parte aí na última resposta. E nós vamos ter que encerrar o painel por excesso de tempo. Tem mais uma pergunta lá da Wanda. Só para não deixar sem resposta, gente. Não, Wanda, pode falar. Desculpa. Não, deixa... Bom, eu já sentei no lugar de vocês, então, vocês podem dizer que eu devia ter feito o que eu ia perguntar, o que eu vou perguntar aqui para vocês. mas a primeira coisa que eu quero aproveitar aqui a audiência é que todas essas informações estão no site da Habes. Então, todos os detalhes, todas essas informações estão acessíveis no site da Habes e fica uma ação mais facilitada explicando como fazer cada coisa, etc. Mas a minha pergunta aqui, tanto para o Tiago quanto para o Rafael, é o seguinte. Cada vez mais as ações de inovação, de pesquisa e desenvolvimento em novos produtos, novos negócios, estão compartilhadas ao redor do mundo. O Brasil precisa começar a entender que P&D pode ser feito com parcerias internacionais. E isso nós temos uma restrição enorme. Começa na lei de informática, termina nos financiamentos de FINEP, nos financiamentos de BNDES. Então, eu queria levantar esta bandeirinha para que vocês pensem nesta transformação digital na questão da internacionalização do P&D, porque, senão, nós vamos ficar cada vez mais fora do mercado. Era só um levantamento aí de... Com a Wanda não se discute, então, vou dizer só assim, Wanda, eu vou pensar. Está bom. Não, mas a verdade é que, na própria lei de informática, as pessoas têm problemas com isso, poderíamos ter desenvolvido vários produtos interessantes em parceria com outras instituições ao redor do mundo e isso não é viabilizado. Então, eu acho que é preciso... Vocês estão com a cabeça aberta, é todo mundo jovem, então, gente, vamos implementar alguma coisa positiva nessa área. Obrigada aí pela presença de vocês e gostei muito das duas apresentações. Obrigado, Wanda. só para não deixar sem pergunta, sem resposta à pergunta do Gerson sobre como isso impacta o governo. Uma das ações previstas na estratégia é chegar a ter dois mil serviços do governo federal oferecido em plataforma online. A gente deve terminar esse ano com 867 serviços oferecidos. É o suficiente? Não, ainda não é, porque a gente ainda tem dificuldades na certificação digital, ainda é caro você ter a certificação, estou falando de 250 reais ano, não é uma coisa que para qualquer pessoa isso é essencial. E eu, particularmente, acho que a gente podia até abrir mão disso, porque alguém vai fazer pagar imposto no meu lugar? Seria até legal. Então, mas, o decreto 9094 dá liberdade para isso pela presunção de boa fé de não cobrar, já que não pode mais cobrar, o governo federal agora está proibido de cobrar cópia autenticada de documento emitido em território nacional. Nenhum órgão do governo federal pode mais cobrar a cópia autenticada e nem pedir o reconhecimento de firma. Então, desde julho do ano passado. Então, se alguém pedir, fala, não, não vou dar, não. Mas é só do governo federal, os outros estados ainda não. Então, o decreto 9094. Então, a gente pode aplicar o mesmo nisso aí. Então, nisso, o Luiz Felipe, que é o secretário da CETIC, está fazendo um trabalho muito bom, de muito esforço, de fazer a revisão da EGD e já colocar na rua vários serviços. Então, se vocês quiserem, hoje você já tem acesso à carteira de trabalho digital, ao DNI, e que é obrigatório a ser aceito, inclusive, a aeroportos e tudo mais. Ainda temos muito a avançar, obviamente, principalmente porque grande parte desses documentos, desses serviços, acabam requerendo, em alguma etapa, a validação pessoal, presencial, algo que precisa ser revisto, a gente acha que vai chegar lá, mas o governo, ele tem sido impactado e a ideia, a tentativa, é de colocar o governo no bolso de cada pessoa, no celular de cada pessoa. O cálculo da CETIC é que um processo digital custa 3% do mesmo processo em sua forma física. Então, por isso, é uma tendência muito grande de ter a digitalização desses serviços, da oferta em plataforma online, e a gente espera que nos próximos quatro anos sejam pelo menos dois mil serviços do governo federal oferecidos em plataforma online. Muito obrigado, Tiago. Gerson, acho que só voltar à Wanda, eu poderia abordar o tema dela, poderíamos ter um outro painel só sobre esse assunto, mas, primeiro, a gente vai tentar, eu sou um entusiasta, desde quando a gente tentou estabelecer, por exemplo, o Startup Brasil, a gente tentou trazer 25% das startups de fora, só para citar, mas eu concordo plenamente, a gente tem que pensar desde a reforma do sistema de propriedade industrial, que é a nossa proposta de ratificar o protocolo de Madri para marcas, ou seja, a gente entrar no sistema internacional da OMP para facilitar essas PCT, tratado de Budapeste para reconhecimento de micro-organismos, principalmente para patentes na área de biológicos, fármacos, química, biotecnologia industrial, e, obviamente, que a gente vai tentar testar, pelo menos na lei de informais da Zona Franca de Manaus, essa possibilidade, de atrair empreendimentos e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de fora para dentro. Em vez de a gente tentar, às vezes, inventar a roda aqui no Brasil, por que não traz logo aquilo que já tem um certo nível de maturidade, do ponto de vista tecnológico, e avançamos nessa direção rapidamente? Então, no intercâmbio, digamos assim, dos projetos de P&D, intercâmbio internacional, a gente vai ousar um pouco mais e permitir que as empresas tragam projetos mais sofisticados de fora para dentro. Obrigado, Rafael. Última fala do Jorge, por favor. Só para a Ovanda, na nossa reformulação da Lei do Bem, a proposta nossa, que era um valor, uma percentagem dos projetos submetidos pela empresa da Lei do Bem, poderiam ser feitos fora. mas essa é uma questão que está se discutindo, que tem bastante impedância, mas a proposta nossa era de permitir uma percentagem para ser feita fora. Queria agradecer aos nossos palestrantes, panelistas, Jorge, Rafael e Tiago. E tenho certeza que... Tenho certeza de despertar atenção e interesse do público e a nossa torcida que vocês consigam realizar um pouco mais do que nós chegamos até aqui, que as ideias que estão na mesa são muito boas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.